A vida é uma luta, para alguns ela começa cedo, se você pode, dou um leite materno, vida em cada gota recebida. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. E S Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. Bobo de Três Lagoas, seja bem-vindo ao programa TVC Agora, desta manhã gelada de terça-feira. E olha que tem mais frio vindo por aí. No programa de hoje, vamos conhecer a história do Isaac. 40% do corpo queimado está precisando de ajuda. Notícias do setor policial, notícias de campo grande, bora TVC Agora. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Frio aquece as vendas de cafeterias aqui em Três Lagoas. Em instantes, você acompanha uma reportagem sobre este assunto. Olá Israel, daqui a pouco iremos falar de tráfico, violência doméstica, furtos e roubo. As ocorrências das últimas 24 horas que chamaram atenção e tiveram grande relevância nas delegacias, que iremos destacar aqui no Pulsino de Prata. É daqui a pouco. Olá, para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito dos investimentos na educação. Já, já, todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Muito bom dia nesta terça-feira, 28 de maio. Nossa, o mês está acabando. Que coisa, hein? Está assim, ó, no estalar de dedos. Ao vivo, na sua TVCHD, canal 13.1. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia. Comigo, ela, Mari Verdam. Bom dia. Muito bom dia, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo jóia. Bom dia também para a nossa audiência, que nos acompanha nesta terça-feira gelada aqui em Três Lagoas. E olha, tem mais frio. Neste exato momento, agora, 16 graus. Pois é, e não vai subir muito não, viu? Não vai mesmo. Daqui a pouquinho, nós vamos falar aí sobre a previsão do tempo de amanhã, terça-feira. Promete. Promete muito frio. Muito bem. Menino de 7 anos, falamos no início do jornal, teve queimadura de 40% pelo seu corpo. Ele está em tratamento lá em Campo Grande e a família precisa de ajuda aí para as despesas com medicamento, alimentação e tudo o que precisa. Não é mesmo? Então, vamos ajudar. Daqui a pouco, a reportagem completa. Isso mesmo. Olha, hoje também tem a casa sua. Nós vamos receber aqui a doutora Juliana Prado. Ó. E falar sobre a nossa alimentação nesse friozinho. Sopinho. Caldo. Hum. Pois é, mas a gente sabe que não é bem assim. Nesse horário ainda que eu já estou com fome. Nossa, você é possível. Pergunta para ela, pergunta para ela, por que que no frio a gente tem o apetite mais aguçado? Por que que a gente vai comer a porta? Se acaba de comer, já está com fome de novo. Exato. Vou perguntar, por que que a gente quer comer de meia em meia hora? Pergunte. Me pede para trazer um hambúrguer também. Hum, porque hoje... Hoje é dia do hambúrguer. Hum, que delícia, gente. Muito bem. Vamos saber também como foi o Sebrae em Cadeia Summit. Aconteceu agora de manhã lá no Sebrae. Sebrae não. No Papilom Eventos do Centro. Onde o superintendente do Sebrae esteve aqui em Três Lagos. Reuniu as indústrias e os pequenos empreendedores justamente para fomentar. Porque nós estamos vivendo. Se você ainda não percebeu, nós estamos vivendo esse burburinho, né? Arauco em inocência. Já está com a mão nos em obras. A UFN3 aqui em Três Lagoas. É. Né? Então, assim, já está em burburinho, já as coisas já estão acontecendo e os pequenos empreendedores têm um grande papel de relevância nesse contexto, porque eles acabam prestando serviços às outras empresas que também virão aqui para Três Lagos. Por isso, toda essa preocupação, por isso, todas essas reuniões para incentivar, para fomentar ainda mais o microempreendedor individual. Isso mesmo. E olha, conosco, você que está acompanhando aqui pela TVCHD Canal 13.1. Também pelas nossas lives do Facebook, que é facebook.com.br cinema e cinco ingressos também do Aqualinda. Olha que delícia. Mari, mas está frio? Como que eu vou no Aqualinda? Calma. Calma, segura a sua emoção. Aproveita o cinema, leva a família toda, guarda do Aqualinda, tem um prazo para você utilizar esse ingresso, então deixa a guardadinha ali, porque o calor, quando você menos esperar, ele já está aí, ó, batendo. O frio vai até esse final de semana, depois ele começa a dar adeus e aí volta o calor. E outra coisa, Aqualinda é a água ser mais, quentinha. Segura a emoção, segura o convite e depois você aproveita lá. Muito bem, mande a sua mensagem então para o 3509-7500, participe conosco com a palavra tudo, porque nós iremos sortear também aí uma passagem para você ir para Campos do Jordão com o seu mozão, no dia dos namorados, porque agora colocou o namorado como se fosse parente. Nem de repente é esse cabra aí, bom, mas tudo bem. Vamos sortear então aí a passagem para Campos do Jordão e vamos sortear também um par de alianças, né, para ver se esse cabra toma vergonha e pede a mão da moça em casamento. Exatamente, e para ver se a moça para de encolar o cabra e deixa ele colocar a aliança, porque você sabe que tem dos dois lados, né? Tem ele que enrola, tem ela que não deixa, tem os dois lados. Gente, apresentão do grupo RCN, tá, para você então participe, tem muitos prêmios, nós estamos falando de sorteio, esse que eu falei para vocês dos 10 ingressos, 5 da Falinda, 5 do cinema, é lá no grupo do WhatsApp. Para quem ainda não entrou no grupo, tá, tem o link lá no portal RCN67, você clica lá na promoção A Casa dos Sonhos, vai ter o link, você vai direto para esse grupo. Esse grupo realmente é da promoção A Casa dos Sonhos, mas a gente sabe que você está ansioso, então já chega a promoção Família Tudo para te presentear. Então, ó, muitos prêmios por lá. E tirando, fora isso, tem na nossa programação da Band FM, da Cultura FM, aqui no TVC Agora, no RCN Notícias. No Instagram. No Instagram também, nas nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto lá do Instagram. Então, ó, pode aproveitar e participar de todas. E sabe o que é o melhor desse grupo aqui? Sabe o que é o melhor? Não tem o tal do bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade. Lá você fica sabendo só as informações, você pode reagir aos áudios, né, que a gente manda por lá. Eu tenho mandado vários, daqui a pouquinho, quando acabar o programa também, eu vou mandar um recadinho lá para vocês. Então, se vocês estiverem no grupo, já fiquem atentos. Isso mesmo. Vamos? Vamos! Vamos, porque hoje é terça-feira, a casa está cheia. Todos os dias, graças a Deus. Coisa boa! O TVC Agora... Está no ar. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilom Bifé Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas. Com apoio de N3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização, Márcio Viegas. Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shoppingtrêslagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria e o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS. Uma iniciativa. Grupo IC. Juntos, a gente faz a diferença. Arraiá das Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Doce de abóbora, só R$ 6,99. Marshmallow, pipoca, apenas R$ 6,99. Amendoim salgado japonês, 500 gramas, Tori, por R$ 12,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99. Na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando vocês! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento! Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Agora tá na hora! DBC agora! Tá na hora da previsão do tempo! DBC agora! E o dia mais frio do ano de 2024 chegou até o momento, né gente? Três Lagoas hoje a mínima foi de 12,9 graus e a máxima não passa dos 19 graus. Agora mesmo Israel, dê uma olhadinha ali, nós estamos com 16 graus registrando agora neste exato momento, né? E não passa dos 19 graus. De manhã, uma garoa bem fininha somou aí pra que esse frio continuasse intenso aqui em Três Lagoas. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra saber como que tá o tempo lá fora. Olha só, tempo firme até então, né? Não tem chuva aqui pra nossa cidade. Tava nublado mais no início da manhã, agora já deu em algumas partes, algumas áreas aqui de Três Lagoas. Tempo aberto, mas olha só o tempo hoje no início da manhã, meus amigos. E queiram vocês acreditar, estava caindo uma garoa bem fininha fazendo com o quê? Que ficasse ainda mais gelado a nossa cidade, né? Amanhã a previsão é de que a temperatura mínima será de 10 graus e a máxima não será muito diferente de hoje não, viu? Apenas um grau a mais, isso mesmo. Amanhã a temperatura máxima de 20 graus aqui em Três Lagoas. E olha, a gente tá sentindo esse friozinho, porque aqui na nossa cidade, em algumas cidades da região, a gente sabe que a temperatura máxima é 35, 38, já chegamos aos 40 graus, né? E agora aí com amanhecendo o dia, pegando o ônibus pra trabalhar, né? Indo pra escola com 12 graus, 13 graus, a gente sente muito. E isso, né, faz com que nossa saúde dá aquela balanceada. Mas olha, tem mais frio chegando por aí e eu já aviso, já adianto pra vocês que ainda dá tempo sim de lavar os coberturas, porque essa semana inteira, meus amigos, temperaturas mínimas aí de 10, 12, 13 graus. Então, faz um friozinho sim. Vamos acompanhar aqui no nosso painel como que fica o tempo pra amanhã, terça-feira. Três Lagoas, mínima de 10, máxima de 20 graus. Em Braslândia, mínima por lá é de 9 graus e a máxima de 20. Água Clara, mínima de 9 também e máxima de 20 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 13 graus e máxima de 22. Paranaíba, mínima de 13 e máxima de 22 também. Em Inocência, mínima de 11 graus e máxima de 21. Essas são as temperaturas para terça-feira aqui em Três Lagoas e em todas essas cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola. Vamos falar de educação. Para este ano, vários investimentos estão previstos para a área da educação aqui em Três Lagoas. Entre eles, a construção de escolas e centros de educação infantil. Acompanhe a reportagem. Entre as novidades para o setor de educação está a construção de um centro de tecnologia e inovação que está em construção no bairro Montanino, em Três Lagoas, como destaca a secretária municipal de Educação e Cultura, Angela Brito. Tanto em infraestrutura, como em materiais, para que a gente qualifique cada vez mais o nosso ensino. Exemplo, nós estamos construindo um centro de tecnologia e inovação, ali próximo da Hamstabt. Ele está quase finalizado. É um investimento em que a gente, naquele local, vai ter uma biblioteca que vai ser aberta para as crianças e para os familiares. Uma sala maker, com tecnologia avançada e também um laboratório onde a gente possa, não só as crianças, utilizarem, mas que a gente faça a inclusão digital dos nossos servidores. Então, esse centro é uma novidade para a educação do município. Estamos finalizando também o centro de formação dos nossos professores. É um local que vai ser destinado para a formação. Um espaço muito bonito, arrojado também. A secretária destacou ainda que todos os parques infantis das unidades de educação também foram reformados. Além disso, o município segue investindo na capacitação dos profissionais. Nas escolas, além da manutenção, a gente tem entregue. Nós fizemos toda a revitalização dos parques infantis agora, que era uma demanda solicitada, né? Porque antes nós tínhamos os parques que eram muito pequenos. Agora nós trabalhamos com a equidade. Então, as escolas onde tem crianças maiores, então os parques foram maiores, né? Naquelas que tem crianças menores, menores. Fizemos uma aquisição muito boa também de produtos de higiene, principalmente para os pequenos, inclusive com repelentes, né? Para que essas crianças não sejam aí picadas pelo mosquito e venham a ter problemas de saúde, né? Uma prevenção que a gente está realizando. Formação dos nossos professores. Enfim, a rede não para. O investimento é constante e contínuo. Ainda de acordo com a secretária de educação, atualmente o município tem escola funcionando em período integral e profissionais fazendo um trabalho de busca ativa com o intuito de evitar a evasão escolar. Dizer que nós temos um projeto de educação de tempo integral, que a gente atende 350 crianças nas escolas mais vulneráveis. E essas escolas agora estão sendo ampliadas com ateliê, com quadra multiuso, né? Para que realmente a gente atenda essas crianças que são as mais vulneráveis, aquelas que tinham problema de abandono, problemas familiares, né? Realmente para que a gente cuide delas. Inclusive é um programa, um projeto que está sendo olhado com muito carinho pelo Ministério da Educação, né? Inclusive a gente vai apresentar esse projeto no MEC, né? Nós temos um outro investimento também, que é o profissional de apoio à gestão para a equidade, onde nós temos sete profissionais que atuam nas sete escolas mais vulneráveis também, que fazem a busca ativa e acompanham a infrequência desses estudantes. Além da ampliação de centros de educação infantil, os investimentos na educação também preveem a construção de mais unidades educacionais, como por exemplo uma escola que será construída aqui no bairro Montanini. No Mais Parque, teremos também um no Jardim Europa e a escola de tempo integral nova no Montanini, né? Mas é importante dizer que a gente já tem planejado, eu não sei te dizer se a gente inicia ainda nessa gestão, né? Mas vai ficar para o próximo gestor. Planejado ampliação de CIs, porque no estudo que nós fizemos, tem CIs onde a demanda é muito grande e é melhor a gente ampliar, porque deixa a família próxima das residências, do que a gente construir uma outra. Então, são sete unidades que serão ampliadas, né? E também a construção de mais unidades de tempo integral. E também, ainda neste ano, a gente inicia, o projeto já está pronto, da nova Júlio Colino, né? Onde a gente vai ampliar, hoje atende-se 190 crianças ali no Júlio Colino, um prédio alugado e que nós passaremos a atender 500 crianças. Então, é uma ampliação aí do número de vagas para a nossa rede. Bacana! Muito importante investimento na educação. Mari Verdam? Vamos falar de prioridade, porque, olha, na Sete Farmas, a sua saúde e a sua comodidade são, sim, grandes prioridades, viu? Com a entrega mais rápida da cidade, garantindo que você receba todos os seus medicamentos no conforto da sua casa e sem demoras. Além disso, na Sete Farmas, o atendimento é totalmente personalizado, pois eles sabem o que cada cliente merece. Aquela atenção única, não é mesmo? O Contar, e contando, gente, com três lojas completas aqui em Tras Lagoas, em locais estratégicos. Então, ó, Sete Farmas, quem ama, cuida, está sempre próxima de você e também para melhor atender. Você pode confiar na qualidade aí dos seus produtos e também na eficiência de todo o serviço. Ó, e eu sempre faço questão de lembrar você do cartão Sete Farmas. Você tem até 45 dias para pagar. Sete Farmas, estamos aqui para cuidar de você e da sua família, porque isso, sim, é sinônimo de economia e qualidade. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari, agora a gente vai dar um pulo até Campo Grande. Isso, vamos direto lá para Campo Grande com o repórter Gerson Vassoff, que inclusive está acompanhando uma operação do batalhão de choque que foi deflagrado para combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. É isso mesmo, Gerson? Bom dia. Isso mesmo, Israel. Bom dia para você, para todos aí em Três Lagoas também. Mais uma manhã gelada aqui em Campo Grande, falando sobre essa operação que eu estou acompanhando. Agora pela manhã nós tivemos uma coletiva de imprensa aqui na sede do batalhão de choque da Polícia Militar aqui de Campo Grande, tá? Quais foram as informações passadas? Bom, nós estamos no Maio Laranja, esse mês aí de conscientização e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao abuso sexual. E nós temos aí mais uma fase dessa operação sendo realizada pelos policiais. Os policiais militares aqui de Campo Grande já estão ao longo desse mês realizando aí diversas prisões aqui em Mato Grosso do Sul de criminosos, de autores de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E nós tivemos então uma coletiva no batalhão de choque porque o batalhão de choque ele ficou com alguns dos criminosos com os crimes aí mais severos. Alguns atores que tiveram esses crimes mais severos, crimes de abuso sexual contra crianças muito pequenas, estupros que levaram à morte dessas vítimas. Então esses criminosos com os crimes aí mais severos ficaram por responsabilidade da Polícia Militar do Choque. E ela então, e a Polícia Militar então hoje informou pra nós que retirou de circulação aqui de Campo Grande e também de Mato Grosso do Sul nesta última fase, ou seja, nessa última semana, aí 10 pessoas. Então 10 criminosos foram presos pelo batalhão de choque da Polícia Militar. Quem trouxe essas informações pra nós foi o comandante do batalhão de choque, o Tenente Coronel Rocha. Ele disse então que 10 criminosos foram tirados de circulação em Mato Grosso do Sul. Deles aí, tem idades diversas, esses criminosos aí. O mais novo entre eles tinha 17 anos, o mais velho tinha 56 anos, e sempre com, como eu disse, com crimes aí muito graves, né? Algumas crianças, alguns desses criminosos tinham feito aí o abuso sexual, estupro de crianças de 5, de 8, de 12 anos. Então são aí crimes realmente muito repugnantes, e esses criminosos, então, foram retirados de circulação. Tudo isso faz parte, então, deste Maio Laranja que nós estamos. Essa Operação Artemis da Polícia Militar do Choque faz parte da Operação Caminhos Seguros, que foi deflagrada nesse mês pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, aí junto a outros órgãos e entidades também. E aí tem, então, como objetivo reprimir esses crimes e cada vez mais prenderam esses tipos de criminosos aqui no Estado. Ao todo, por enquanto, em Campo Grande foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pela Vara, especializada em crimes contra criança e adolescente, além de prisões realizadas em diversas localidades. E entre essas prisões, as 10 que eu trouxe para vocês hoje, essas realizadas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. Que coisa, hein, Gerson? Ainda bem que a polícia está aí, atenta, foi deflagrada essa operação. Vamos falar um pouco agora do clima, meu amigo, que eu estou vendo o cenário aí, você está no Parque dos Poderes, em Campo Grande, está meio nublado, mas às vezes tem um solzinho aí que insiste em querer aparecer. Como é que está o tempo aí agora, neste momento? Exatamente, está um solzinho por aqui, mas o vento está gelado, viu? A amplitude térmica aqui de Campo Grande hoje está grande, hoje a máxima aí é de 20 graus, a mínima é de 9 graus. Nesse momento aqui na capital faz 12, então está muito frio aqui nesse momento agora. Eu estou no Parque das Nações Indígenas acompanhando aqui uma outra pauta, nesse momento está tendo aqui um fórum realizado aí pela Sociedade Brasileira de Cidades Sustentáveis, está promovendo então um fórum aqui na capital com o objetivo aí justamente de falar sobre árvores, rede elétrica e também sobre mudanças climáticas previstas para o nosso estado e toda aí essa relação da nossa rede elétrica com as árvores para que a nossa cidade, Campo Grande, que já é reconhecida como uma cidade arborizada aqui no Brasil, uma cidade modelo para o resto do país, continue sendo essa cidade modelo, continue com as árvores plantadas nos lugares certos e que as árvores que têm aí alguma intervenção com a rede elétrica também sejam podadas da melhor forma. Então por isso estou aqui acompanhando agora esse fórum, mas manhã gelada aqui em Campo Grande, a mínima para hoje é de 9 graus e a gente vê aí esse frio indo até o final de semana aqui na capital, Israel. Tá certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para você que está acompanhando aí. Nunca se foi tão debatida essas questões climáticas no Brasil e é preciso realmente levar aí esta pauta adiante para que a gente possa debater, conversar e ter políticas públicas e você também fazer a sua parte. Gerson, a gente se vê amanhã, tá bom? Bom trabalho para você, tchau. Obrigado, Israel, bom trabalho aí, até amanhã. Muito bem, eu sigo por aqui com o TVC agora trazendo mais informações e claro, oportunidades, não é mesmo, Mari Verdan? É isso mesmo, e se tratando de oportunidades, casas aléas, chega em Três Lagoas, cheia, é sim, oportunidades em peso para você realizar o seu sonho, tirar o seu sonho do papel. E a Bianca tem um recadinho para você. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar um pouquinho com vocês hoje da Aléia Três Lagoas. A Aléia, lembrando que é um condomínio fechado, tá? Que fica localizado ali no Real Parque e tem alguns lugares que vocês conseguem nos encontrar. Um desses lugares é pelo Instagram, Aléia Três Lagoas. Lá vocês acessam todos os benefícios, o que a gente tem de vantagens e tudo mais. A gente também fica localizado na loja, tá ali no centro, na rua João Carrato, número 333. Além disso, a gente começou recentemente uma parceria com a Feira Central de Três Lagoas. Então, de segunda, quarta, sexta e sábado, tem uma equipe da Aléia lá para tirar suas dúvidas, apresentar o projeto e te atender. Vem com a gente, vem conhecer, a gente está sempre ali à disposição, com um cafezinho, uma água para te oferecer e te atender da melhor forma possível. Não perca a oportunidade. A gente está com descontos de até R$ 78 mil do bônus moradia e também de subsídio. Além disso, mais R$ 2 mil de desconto pela construtora. Não vai ficar de fora, né? Viu só como a Aléia pensa em tudo? Ela sabe da sua correria do dia a dia. Então, você pode conversar com qualquer profissional do WhatsApp, pode ir até a Aléia também, que fica no Centrão de Três Lagoas, na Feira Central. De qualquer forma, você consegue aí esclarecer todas as suas dúvidas. Bianca e toda a equipe está pronta para atender você. Passa lá na Casas Aléia, Israel Espíngula. Muito bem. E hoje pela manhã, para conectar negócios locais às grandes empresas, que o Sebrae aí promoveu o Encadear Summit aqui em Três Lagoas. E a Ana Cristina foi lá acompanhar para nós. Ana, está contigo. Pois é, um evento importante acontecendo hoje no Papilão Eventos, né? Debatendo a questão da celulose, também presente neste evento, o superintendente do Sebrae em Mato Grosso do Sul, o Cláudio Mendoza, que fala para a gente, Cláudio, a importância desse evento que o Sebrae está promovendo em Três Lagoas. É o nosso maior evento, né? É o segundo ano que nós estamos fazendo, mas é a primeira vez que nós estamos fazendo em Três Lagoas. Mas é o maior evento onde a gente coloca os pequenos negócios para falar com os grandes negócios que nós estamos tendo aqui na região. Então, aqui, a Vale da Celulose, todo esse trabalho que está acontecendo com as grandes empresas chegando, nós temos que mostrar as oportunidades para os pequenos negócios. E aqui hoje, o grande objetivo é esse. É o Encadear Summit, que nós estamos chamando, é o encadeamento produtivo das grandes empresas com os pequenos negócios. E o que a gente pode esperar, até por parte do Sebrae, para continuar com esse apoio aos empresários, microempresários? Bom, a proposta nossa é continuar fazendo toda a assessoria, a consultoria que o Sebrae hoje presta para os pequenos negócios. Desde como fornecer para essas grandes empresas, documentação, produtos e tudo aquilo que a gente possa, juntos com os parceiros, todas as outras federações, levar a informação, o conhecimento, para que esse empresário possa melhorar o seu negócio ou adequar o seu negócio àquela grande demanda que pode vir ou está acontecendo na região. Obrigado, Claudio. Que foi o mediador, está sendo o mediador desse evento tão importante, debatendo a cadeia da celulose aqui em Três Lagoas e em toda a região, bem como em Mato Grosso do Sul. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. Olha só que momento especial estamos vivendo. A Costa Leste, que está sendo em destaque em todo o Mato Grosso do Sul, em nível nacional e a nível internacional. Aí depois você vem, nossa, não sabia, nossa, nem sabia. Prepare-se. Quantas vezes nós estamos dizendo aqui, procure cursos para você se qualificar. Procure o Sebrae. Se você é empreendedor, procure o Sebrae para você poder estudar mais o negócio, para você poder atender essas grandes empresas. Não pense você que pequeno não atende, não. É o macro, é o grande, é o médio e o pequeno. Cada um vai servindo de suporte para o outro e todos acabam movimentando a economia. Nós da imprensa temos acompanhado diariamente a carência, a falta de mão de obra. A gente chega nas empresas, o empresário fala, cara, não tem mão de obra. Exatamente. Não tem atendente, não tem vendedor, não tem. As pessoas não querem se capacitar, as pessoas não querem se qualificar. Você que é empreendedor, busque conhecimento para que você possa também se encaixar aí e, claro, fazer bons negócios. E hoje aqui em Três Lagos está bem equilibrado, né, Israel? Tanto vagas, oportunidade, quanto a oportunidade de se qualificar. Então a gente sempre fala aqui mesmo. Muito bem, agora eu quero chamar a sua atenção para a promoção. Exato. Família é tudo. Gente, dia dos namorados está chegando. Dia 12. E tem um presentão, mas também está chegando o dia dos avós. Dia 26. Porque a gente pensa em tudo, ó, dia dos namorados, dia dos avós. Todas as datas. Dia dos pais, dia das crianças, até o Natal a gente já está pensando em presentes para vocês. Já, exatamente. Aqui a gente pensa em tudo. Principalmente para a nossa audiência querida que está aqui conosco de segunda a segunda. Eu não estou nem falando só do TVC agora. Eu estou falando de toda a nossa programação. Tanto das rádios quanto aqui da TV. Então, gente, participe. Tem muitos prêmios para vocês. Tem um grupo do WhatsApp que vai te presentear aí com cinco ingressos do Aqualinda. Cinco ingressos também do cinema, né? Para você ir sozinho e ir com o acompanhante. Não, para você levar a família toda. Outro. Porque família é tudo. Muito bem. Para participar é muito fácil. Basta mandar a palavra tudo para este número que está aí no seu visor. 3509-7500. E aí é cruzar os dedos. Ah, quer aumentar as chances de poder ganhar? Participe do grupo do WhatsApp para inserir nesse grupo. Aí você tem que ir lá no portal RCN67, buscar aí essa arte, né? Isso, a arte da promoção. Clicar lá e aí vai te dar sequência para você também participar do grupo do WhatsApp. Agora, gente, vale como a Maria mesmo disse, né? O grupo RCN sempre pensa nas datas comemorativas. Então, qual que é a primeira data agora? Próxima. Agora é dia dos namorados. Uma passagem para Campos do Jordão com estadia, tudo na faixa. Mais um par de alianças. Aí passou o dia dos namorados, dia 26 é o dia dos avós. Exatamente. Aí no dia dos avós nós já estamos preparando aí alguns lindos presentes para vocês. É, presentear o vovô e a vovó. Ora, eles são os doces da nossa vida. Nada mais justo do que a gente retribuir este amor e este carinho para eles, não é mesmo? Então, assim, a gente vai falar dos prêmios do dia dos namorados, mas já fique sabendo que virou o dia dos namorados, a gente já começa a falar os prêmios e presentes para o dia dos avós. Passou o dia dos avós? Dia dos pais. Em agosto. Exato. Depois tem dia das crianças. Outubro. Meu filho, para com isso. E depois o Natal. Muito bem. Que coisa, já acabou o ano. Não, mas nós estamos pensando até o final do ano e tem presente para você e toda a sua família. Então, ó, recado dado, participa. Participa. Aí, ó, amanhã já é sexta-feira, hein? Hã? É. Que coisa, hein? Ah, sim, porque tem feriado na quinta. Já não basta o tempo estar assim, amanhã já é sexta-feira de novo. Pois é. Para muita gente. E esta semana tem duas sextas-feiras. Duas. É brincadeira, amanhã é quarta-feira, mas amanhã é véspera de feriado, porque dia 30 celebramos Corpus Christi. Exatamente. Muito bem. Vamos tomar uma água, respirar um pouquinho, porque no próximo bloco, eita, meu amigo. E vem. Vem, chumbo grosso, teve ocorrência policial, é apreensão de drogas, furto e tudo que tem direito, o pulseira de prata. Não saia daí. É já, já. BBC Agora. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana. A Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shopping Três Lagoas. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia casa com seus sonhos. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Arraiá das lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu de versos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas, lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mini Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Ué, MSCAP na porta de casa? É, e você pode pagar no Pix até o sábado, às 22h50. E concorrer um carro zerinho, mais R$ 15 mil. Um carro zerinho? E é só R$ 10? Acho que eu estou com sorte, hein? No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$ 10 mil em cada. No terceiro sorteio, R$ 15 mil. E no quarto sorteio, um Onix Hat. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Mulher essa que estava dirigindo, segundo os policiais, sobre efeito de álcool, teria tomado umas canhas para poder esquentar a friagem. Por volta das 19h40, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer na rua Antônio Estevão Leal, cruzamento com a Otávio Cígio Zefredo Roriz, no bairro Jardim Novo Aeroporto, aonde a colisão entre um carro, um Fiat Palio, e uma moto CB300 teria deixado um homem de 21 anos ferido. A vítima, que estava pilotando a moto, teve escoriações, uma fratura no ombro e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o Hospital Auxiliadora, consciente orientado, mas com a fratura no ombro. Em conversa com a mulher que dirigiu o carro, a mulher de 43 anos, os policiais notaram ali um forte odor etílico, a qual a mulher não falava coisa com coisa, tentava sair fora ali da abordagem policial e estava ali um pouco alterada. Os policiais convidaram a mulher para fazer o teste do bafômetro, mas essa se recusou e foi dada voz de prisão à mesma por dirigir sobre efeito de álcool. A mulher foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e por lesão corporal e ficou à disposição da Justiça até que a fiança fosse arbitrada, a mesma pagasse para responder o processo em liberdade. A VIT segue internada em observação para poder passar pelo médico ortopedista para poder ver qual vai ser os próximos passos. Infelizmente, em Israel, há acidentes de transição constantes, nem mesmo o período frio é capaz de inibir esse tipo de ocorrência, principalmente em Três Lagoas, aonde temos inúmeros casos de acidentes. E esse não foi o único. Ainda tivemos capotamento de veículos em via pública, além, é claro, de atropelamentos, aonde pessoas acabaram sendo atropeladas ao tentar atravessar avenidas aqui em Três Lagoas. Infelizmente, nem o frio consegue dar jeito nos acidentes de trânsito, Israel. O que é o vinho? É chique tomar um vinhozinho. Ai, que gostoso. Meu amigo, toma vinho, mas na sua casa. Porque tomar vinho e pegar a direção, você está cometendo uma infração. É crime. Ai, vou tomar um esquenta-peito, né? Bicho bruto, tomar um esquenta-peito. Meu amigo, vai tomar, mas toma na sua casa. Esse negócio é tomar e querer pegar a direção, é crime. É cometer infração. E dá nisso. Ai, atropela, ai bate o carro, ai vira... Bom, enfim. Deixa o Alfredo... Segura o Alfredo aí rapidão pra mim, por favor. Porque a Mari está chegando com uma ótima dica pra você. Exatamente. Pra você, Três Lagoense. Porque, olha, você pode ter experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. São 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo que você está vendo, viu? 500 MB por apenas R$ 59,90 por mês. Sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre, aproveite essa oferta imperdível. São 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone e ligue para esse telefone que está aqui, ó. 0800-720-1234 ou acesse também claro.com.br. Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante a fiscalização de rotina da PRF na BR-262 lá em Água Clara. O mais de 18 quilos de maconha que seriam levados do estado de São Paulo estava em um Fiat. E o carro foi escoltado por um batedor. Alfredo Neto comigo novamente aqui no Pulseira de Prata. Mais uma apreensão de drogas, meu amigo. É, Israel. O delegado lá da Polícia Civil de Água Clara pode reforçar o cafezinho que a PRF tem plantão certo naquela delegacia. Ontem de manhã, a PRF conseguiu prender duas pessoas por tráfico de drogas. Dois carros estavam na BR-262 no sentido Campo Grande-Traslagoas quando foram abordados por uma fiscalização de rotina. Ambos os carros seguiam junto, um próximo ao outro, na mesma velocidade. E ambos os motoristas foram entrevistados. Estavam juntos, fazendo o mesmo trajeto, a mesma viagem. Ambos disseram que não se conheciam e cada um deram uma versão diferente. Mas os policiais, durante essa entrevista a esses motoristas de carros, notou que o motorista de um Fiat Argo estava bastante nervoso. E durante uma busca mais minuciosa no veículo, foi encontrado 18 quilos de maconha que estavam no porta-malas do veículo. O homem disse que não conheceu o motorista do carro da frente, que estaria num Renault Sandero. E que estava levando essa droga para a capital paulista, que teria pego entorpecente lá em Ponta Porã. Mas nessa busca, os policiais conseguiram localizar alguns comprovantes bancários que provavam o depósito feito pelo aquele homem preso por tráfico ao homem que estava no carro da frente, a qual estava trabalhando ali como batedor, questionado sobre esses depósitos. Então, ambos confessaram que estavam juntos fazendo essa viagem, aonde o motorista do Fiat Argo estava levando a droga que teria pego em Ponta Porã. E o destino seria a capital paulista. E o motorista do Renault Sandero era o batedor. Teria sido contratado para escoltar a carga até a cidade de São Paulo. Serviço esse que ele não fez com primória, felizmente, porque o serviço dele era avisar o motorista de trás se tivesse alguma fiscalização da PRF. Infelizmente, os policiais da PRF conseguiram dar o bote na dupla e levá-los para a cadeia e apreender esse entorpecente que iria abastecer as bocas de fumo lá da capital paulista, Israel. Pois é, Alfred, esse ponto aí, esse posto da PRF em Água Clara é fatal. Parou, já era. Vamos falar de furto. Furto de celular, a vítima foi procurar a delegacia cinco dias depois. Por quê? É, Israel, a história ficou meio estranha, mas é o que está no boletim de ocorrência, que é a vítima de 27 anos, perdão, estaria de bicicleta voltando do serviço pela rua Avenida Clodoaldo Garcia, quando o próximo ao cruzamento com a Maria Guilherminha Esteves, ao passar por uma depressão, em um dos cruzamentos ali com a rua lateral, teria deixado cair o aparelho celular que estava no bolso. percebendo que o celular teria caído, ele teria retornado para tentar pegar o celular, quando viu uma mulher que fazia programas sexuais ali naquela região pegar o celular, e ao ser questionada para devolver o aparelho, a mesma teria sacado um facão e ameaçado o homem de morte. Homem esse que teria ido embora, deixado passar a noite de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, procurando ontem à tarde a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência é esse que foi registrado como roubo, e a polícia civil abriu inquérito para investigar o caso, tentar identificar essa mulher, e recuperar o aparelho celular, e de fato descobrir se a conversa era essa mesmo, que foi passada ali pela vítima, e ouvir aí da segunda parte, né, suspeita qual que é a versão dela. Mas, a priori, o caso foi registrado como roubo, e segue investigado pela terceira delegacia de polícia civil como roubo, e a polícia já está em campo para tentar recuperar esse aparelho celular. Que coisa, hein, Alfredo? Que história mal contada. E é claro que a polícia agora vai investigar e querer saber os fatos de que forma realmente aconteceu. Meu amigo, só posso dizer uma coisa. Se furtam qualquer objeto meu, na hora eu já procuro a delegacia. Não vou esperar anoitecer, amanhecer não, para ir registrar. Já perdi ali na hora mesmo, já vou procurar, porque quanto antes, a polícia informada, mais fácil e mais rápido de se recuperar. Muito bem. Estava cochilando, bonitinha? Não, estava aguardando você me chamar. Tá bom, tá, sei. Preste bem atenção. Sim. Muita atenção. Certo. Eu esqueci. Ah, essa cabeça. Vai mandar abraço. Essa cabeça, viu? Vai mandar abraços. O Gil, senhor Gil, lá do bairro Santa Terezinha. Olha, um abraço para todos os moradores aí do Santa Terezinha. E em especial... Ao Gil. Ao seu Gil. O Gil, ele é avô do André. Certo. Eita, seu Gil, não sabia, né? Não estava sabendo. Pegou de surpresa, senhor, não é mesmo? Oh, coisa boa. Pois é, o André é atendente, é caixa de um supermercado aqui em Três Lagoas. Não vou falar o nome, é claro. Não pagou para mim falar o nome? É. Para que eu vou falar o nome? Crédito. Mas, ué, crédito, quer fazer merchan de graça? Ah, gente, um abracinho. Ah, tá. Aí o André estava lá fazendo minha compra, o André olhou. É você? Falei, não sei. É você, você mesmo? Falei, pai, sou eu, sou eu mesmo. Não, você é o moço da TV. Falei, isso, meu amigo. Sou eu mesmo. Puxa vida. E aí já pediu um abraço, pai. Meu avô. Meu avô. Meu avô. Está dormindo, né? É tempinho bom para tirar o cochilinho. Está dormindo, está de olho aberto. Meu avô não perde um programa seu. Então, seu Gil, ó. Beijo, seu Gil. Muito obrigada pela audiência. Lá do bairro Santa Terezinha. Isso aí, muito obrigada. Mandou um abraço. Só lembrou porque anotou, viu? Porque senão nem ia lembrar. Não, eu só lembrava do André e do seu Gil. Tinha esquecido o bairro. Vamos para o nosso Facebook, porque por lá, olha quem congelou nesse frio e descongelou. Não entendo, né? Geralmente a gente congela no frio. E aí, Ivanilson? Mas o Ivanilson descongelou. Está lá na Vila Piloto 5. Ivanilson, um abraço para você. Sentimos a sua falta por aqui, viu? Muito bem. Eloísa Borges, seja muito bem-vinda, Eloísa. Muito obrigada. Beijo para você. Pela sua audiência, viu? A Simone Lúcio, sempre marcando presença. Beijo para você. Deixa um emoji aqui para a gente. Creonice Gregório, bom dia, Mara Israel. Creonice, ó. Beijo para você também. O Gabriel Walter Correia mandando bom dia. Muito obrigada, Gabriel. Ana Leles Leles, bom dia, Ana. Beijo para você. Beijo para você também. A Maria Rodrigues mandou bom dia. Que frio. Quando que vai esquentar? A partir de quarta-feira da semana que vem. Exatamente. Tem mais uma semaninha aí de frio, viu, Maria? Que delícia. Eu também acho. Não gosto, mas estou aproveitando. Porque aquele calorão que fez, afemaria. Não dá, né? Pois é. O Bruno Cardoso e a Paula Souza também estão por aqui mandando bom dia. Beijo, família. Simone Lúcio. Oi, Mari. Eu sou a Flavinha. E aí está muito frio. Aqui está muito frio. Eu estou na cama. Ai, que delícia, Flavinha. Você não foi para a escola, não? Você precisa de manhã ou à tarde? Opa, ou à tarde. Porque, olha, fiquei até emocionada. Porque está debaixo das cobertas nesse tempinho, Israel. A Mari está dormindo sentada ali. Exatamente. Com o ar-condicionado aqui ligado. Imagina debaixo do cobertor. Se tivesse... Beijo para você, da Timari. Beijo, Flavio. Simone Lúcio assistindo vocês. Simone. Muito bem. Beijo para você. A Dalila Leal. Bom dia, meus amigos. Dalila. Beijo, família. Ótimo dia para você, viu? Vamos para o Cultura. Cultura, a TVC. O Eclife, que mudou de nome. Ele é lá do Uruguai. Muito obrigado pela audiência, meu amigo. Um abraço para você. Salud. Sueli Fernandes também está aqui conosco mandando um bom dia. O Ribamar lá do Macapá. Grande Cícero Flamenguista. Olha o Cícero. Está conosco aqui também. Bom dia, Israel. Ótima ter essa equipe também. O Alexandre Garcia, do bairro Paranapungá. Um abraço para vocês. Também conosco. Obrigado por você ir. O Alexandre, pode subir aí, por favor, diretor. Subindo. Entravou. Acho que ele desce aqui. Aí. Aí, o Clerny. Bom dia, dona Cléo. Muito bom dia, dona Cléo. Muito bem. O Eurípedes da Silva Ferreira. Bom dia. E a Bia Bia também está aqui. Beijo para a família do TVC agora. Que bom estar com vocês. Muito obrigada. Exatamente. Muito bom estar com vocês aqui nesta terça-feira, nesse friozinho. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Jesus amado do Senhor. Depois ela passa a mão assim, ó. Trem. Gente, está frio. Jesus amado do Senhor. Está muito frio. A senhora está onde com essa mão aí? Ué, estou aqui. Não se pegue? Não, aqui dentro é gelado. Porque você tem um calor que eu não sei. Gente, eu não sei. Mas está gelada? Não, a sua está quentinha. Aí, ó. A sua está bem quentinha. A minha que está gelada, gente. Jesus amado. Vamos para o intervalo? Vamos. Porque eu quero saber, dona Mari, por que que nesse frio... Eu tenho... Na verdade, a gente tem tempo. Vem cá. Vem cá. Conte. Vamos tricotar. De acordo com as pesquisas, né, a nossa nutricionista, nutricionista, já está aqui, pode me corrigir daqui a pouco. Nosso, nosso cérebro, ele trabalha como se fosse haver o fim do mundo. Então, ele fica mandando toda hora, tem que comer, tem que comer, tem que comer. E no inverno, aí ele acha agora que é o fim. Será que é lá dos nossos ancestrais, lá? Será que é isso? Pois é, a doutora Juliana Prado já está aqui, daqui a pouco tem a casa sua e ela vai responder essa dúvida, porque também... Por que no frio a gente sente tanta fome? Não, no calor eu já quero comer a porta lá de casa, né? Você chega 5 horas da tarde, 6 horas, você está com aquela fome, você quer sair comendo tudo que você vê pela frente. Magra de ruim, né, da bichinha? Eu acho marido. Mas no frio... Se eu for nesse... Ó, só de falar em comida, eu já engordei 3 quilos. É. Sério, eu engordo por osmose, por pensamento, já... Pensou a comida, eu já estou engordando, meu filho. Pois é, se você também é assim, não sai daí, porque daqui a pouquinho tem a casa é sua e a doutora vai responder todas as nossas dúvidas. Agora... Se você tiver dúvida, deixa lá no Facebook, que depois ela responde também para vocês. Agora, é importante que você possa degustar dos prazeres da culinária no inverno, mas não se esquece da prática esportiva também não, tá? Com certeza. Ai, tá frio, mas uma caminhadinha, é bom para esquentar, academia... Pois é, daqui a pouco nós vamos falar desses pratos quentes aí também. Sopa. Nossa, fundi. Tá entendendo? A vida do rico é diferente, né? Nossa, sopa, fundi. O pobre fala de sopa, o rico quer falar de fundi. Israel, em Três Lagoas, é essa semana que nós temos de frio. Vamos para o intervalo daqui a pouco que a gente volta, vamos discutir sobre isso. É verdade, é uma semana que a gente tem de frio. TBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casa das cores Atenção para as empresas, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade Atenção para as pessoas Atenção para as pessoas que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as pessoas que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as pessoas que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as pessoas que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as pessoas que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as pessoas que podem abrir a casa dos seus sonhos Doutora, olha só O que nós comemos mais no frio é fato, né? Sim Por quê? Porque o nosso corpo tem a necessidade de regular a temperatura, né? Para a gente manter bem, manter vivo, né? E aí, então, a gente gasta mais energia também Mas não é tanta energia A gente acaba comendo um pouquinho mais Do que precisa Eu falo que, principalmente as pessoas que não fazem academia Não fazem nenhum tipo de exercício físico Automaticamente já sente essa necessidade só pela mudança, né? Só pela mudança da temperatura, né? Principalmente de alimentos mais quentes Que dão mais ansiedade também Aí a gente vai buscar mais alimentos mais calóricos Também para ajudar a repor essas energias Exatamente Eu já deixei uma perguntinha aqui para a senhora Porque em relação ao nosso corpo A gente muda o clima Nós queremos comer Mas o nosso corpo realmente precisa Desse tanto, né? De comida, de alimento Que a gente quer ingerir aí no dia a dia? Depende, né? Depende do seu gasto calórico, né? Se você for fazer exercício Você vai gastar bem mais energia mesmo Mas o frio, ele exige um pouco mais mesmo Então aí a gente pode comer um pouquinho Mas ter cuidado para não comer alimentos com gordura Com muito açúcar, né? Que aí também faz mal para a saúde Nesse período também aumenta muito a... As pessoas têm muito risco de infarto, né? Porque o sangue, a circulação fica mais difícil, né? Sim Então é importante controlar a qualidade que você está comendo Certo, doutora Olha só, com essa mudança de clima Nós temos também aí mudanças respiratórias, né? Muitas doenças como gripe Vai surgindo nas pessoas Eu queria perguntar se tem algum alimento Que a gente consegue aí ingerir e também que ajuda na imunidade Tem os alimentos ricos em vitamina C Que são... que ajudam muito na imunidade Tipo laranja, goiaba, né? O kiwi São alimentos, acerola Que vão ajudar também nessa parte da imunidade E também ricos em zinco Então são as castanhas As carnes, leite derivadas Também são fontes de zinco Que é importante para a imunidade Além da vitamina D A gente precisa estar vendo como é que está também no sangue Certo, doutora Agora, eu não sei se é mito ou verdade Se a senhora me corrija E fala para o pessoal também Se é mito ou verdade Que alimentos ricos em fibra Eles saciam mais a fome, é verdade? É verdade Olha isso Sim, porque as fibras vão dar volume para o estômago Vão melhorar essa sensação de saciedade ali no estômago Então é importante a gente incluir Principalmente o quê? Os grãos integrais Tipo arroz integral Aveia Até o milho é considerado como grão integral também Então eles têm mais fibras E vão ajudar na saciedade É claro que ninguém gosta de todos esses Mas tentar incluir pelo menos um desses já ajuda Já ajuda, já faz uma diferença Olha só, doutora Quanto aos alimentos quentes Nós sabemos que nesse friozinho A gente gosta de um chocolate quente Israel estava ali tricotando E gostaria de um fundi Tanto para o lado do doce Quanto o salgado Mas o que a senhora aconselha Principalmente no doce O que a senhora aconselha nesse friozinho? A gente pode estar usando o quê? O chá O chá de canela com gengibre Que dá uma sensação de saciedade Diminui um pouco a vontade de comer o doce E também fazer receitas Tipo de banana com aveia Um bolo Também fica rico em fibras E é doce Certo E evitar Claro que a gente não é proibido de comer um docinho E uma vez na semana Você come o seu docinho depois do almoço Ou você toma o seu chocolate quente Que você está com vontade Mas é uma vez Aí o restante Você opta por outros alimentos Por exemplo Leite quente É possível consumir um leite quente Mas um leite desnatado Um café sem açúcar Dá pra estar tomando à tarde Por exemplo Os ingredientes fazem toda a diferença Fazem toda a diferença Eu ia falar exatamente isso Porque por exemplo Muita gente gosta do frio E gosta de aproveitar Tomando um chocolate quente Tomando Fazendo aquele fundo de doce Mas a gente sabe que pode usar também Ingredientes mais saudáveis Como o cacau mesmo Um leite que não seja industrializado Eu acho que isso também conta Conta bastante Leite de coco por exemplo Você pode fazer na sua casa E também você pode estar colocando o cacau junto A canela Fica gostoso E saudável Ou misturar com a banana A banana ajuda bastante Você a matar a vontade de comer o doce Olha aí uma dica maravilhosa E nós falamos aqui Dessa mudança de clima E as doenças respiratórias Mas a gente sabe que nesse clima O que é difícil É a gente tomar água Doutora E isso também influencia nos rins Tem uma dica aí Pra tomar água nesse frio O que a gente pode fazer? A gente pode incluir os chás Pra ajudar essa hidratação Mas nada substitui a água Claro É tentar colocar essa Um despertador no celular mesmo Pra lembrar Andar com a garrafinha de água Pra você não esquecer Igual faz no verão também E não precisa ser uma água gelada Né doutora? Não precisa ser gelada Pode ser natural Sim E também lembrar que A cada meia hora A gente precisa tomar um copo de água Então a gente vai hidratando assim Não esperar sentir sede Porque se você sentir sede Quer dizer que seu corpo já está pedindo faz tempo a água Sim Está desidratando Agora todas essas dicas Eu sempre falo Eu gosto de lembrar dessa parte Porque pra nós adultos É muito fácil colocar na prática A gente entende Temos as nossas responsabilidades do dia a dia Mas e no caso das crianças? Qual que é a ajuda? A dica aí Pros pais A senhora daria Pra ajudar na alimentação Ter uma alimentação mais saudável Nesses dias mais frios Você pode fazer sopas Nessa sopa você pode incluir os vegetais Tipo a cenoura Por exemplo Que o seu filho não come Bater no meio Uma beterraba Incluir as fibras Como a aveia Por exemplo O frango Uma carne menos gorda Nada de ficar com linguiças Salsicha As crianças gostam bastante Sim Quem não gosta Que dá sabor Mas colocar opções mais saudáveis Então a sopa ajuda bastante A gente nutrir essa criança E suprir a necessidade Do que a gente está precisando Aquela criança precisa Certo doutora E agora em relação Pra gente finalizar Ao chá A senhora falou Que a gente pode Tomar bastante chá Trocar ele um pouco Não 100% Mas pela água Porque o friozinho Pede um líquido Um alimento mais quentinho E a criança Existe um chá Que tipo assim A criança pode tomar Que é mais atrativo Pra ela É difícil Porque a gente tem Que está colocando Aquelas que gostam muito De coisas muito doces E quando a gente adoça A gente perde propriedade Do chá Então aí Seria Teria que pôr um pouquinho De mel Pra dar uma adoçada mesmo E aí você pode Estar colocando Um chazinho de erva doce Camomila A canela Bem pouquinho Isso ajuda também Mas evitar Ficar adoçando muito Que a criança Ela tem esse paladar Mais pro doce Sim Com certeza Tá certo então Doutora Juliana Prado Tirando todas as nossas As nossas dúvidas Informando você aí de casa Você que está nos acompanhando Também pela live Doutora Fica à vontade Para as suas considerações finais E pode falar pra gente Também onde que a gente encontra Sua rede social Seu endereço Tá Eu fico à disposição de vocês Eu tenho o Instagram É Arroba Nutricionista Ponto Juliana Ou arroba Junutri Também É outro Instagram E atendo aqui na clínica Da doutora Mônica Dermatologista Ali na Avenida Capitão Linto Mancim 205 Fico à disposição de vocês Tá É Podem continuar com as perguntas No Facebook No Facebook No Instagram Fico à disposição Obrigada Nós que agradecemos Doutora Fico muito feliz da senhora Por aqui Tirando as nossas dúvidas E olha Esse foi o A Casa é Sua De hoje Mas aqui comigo Natan Você sabe Se tem a casa é sua Tem verde flora Flor e cultura E paisagismo Onde a sua casa Sua empresa Fica muito mais bonita Com todo esse paisagismo Essas plantas Que você encontra por lá E claro que tá chegando Também O dia dos namorados Onde você pode presentear O amor da sua vida Com buquê de flores Sexta de café da manhã Enfim Verde flora Flor e cultura E paisagismo Fica localizado ali Na Avenida Clodoaldo Garcia 2063 Do Santos Dumont E tem o WhatsApp Viu gente 67992698451 Nós vamos Para um rápido intervalo E eu volto já já Juntinho Com Israel Espingula Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Próximo sorteio É para o dia dos namorados E você pode ganhar Dia 11 de junho Uma viagem Para o casal curtir Cinco noites Em Campos do Jordão E ainda um par de alianças Além de muitos prêmios Durante toda a programação Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença A vida é uma luta Para alguns Ela começa cedo Se você pode Dou um leite materno Vida em cada gota recebida Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais Especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Se está se programando Para viajar Ou vai rogar pela cidade Precisa abastecer o seu veículo Sua melhor opção Em posto de gasolina Está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias Você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade Sofa de óleo Conveniência E o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa Premiação do MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital do Amor De Campo Grande Ué MSCAP Na porta de casa É E você pode pagar no Pix Até o sábado Às 22h50 E concorrer um carro zerinho Mais 15 mil reais Um carro zerinho E é só 10 reais Acho que eu estou com sorte No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio Um Onyx Hat MSCAP Que ajude e concorra E aí Maria Você já sabe o presente Que a gente vai dar para a sua mãe? Não E você Sofia? Eu já sei Agora na Verde Flora Então vamos lá Vem Olá pessoal Hoje eu e a Sofia Estamos aqui na Verde Flora Para nesse dia das mães Convidar vocês Para presentear a sua mãe Com flores Como esses lindos muquês Não é mesmo Sofia É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na Verde Flora Você encontra o seu de papel da manhã Seu de chocolate Peluchas E muito mais É isso mesmo pessoal E o preço que você só encontra aqui O endereço é a vida Filhodo Aldo Garcia 2063 E o número de telefone É 35249767 Repetindo 35249767 E o presente ideal Para a sua mãe É aqui Na Verde Flora Agora tá na hora O TVC agora De volta com o TVC agora Desta terça-feira E vamos falar do aniversário Do Hospital Auxiliadora Que completa 105 anos Neste mês Todos esses anos O hospital se modernizou Se tornou referência Em Mato Grosso do Sul Acompanhe a reportagem Construída em 1919 Por meio do esforço E união De um grande grupo De pessoas Da própria comunidade O Hospital Auxiliadora Foi inaugurado por Dom Francisco de Aquino Correia Bispo da Diocese Governador do Estado De Mato Grosso Em 1927 Foi criada a fundação Da Associação Beneficente Do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora Em 1928 Impaças e dificuldades Provocaram o fechamento Da instituição Mediante as reclamações Da população Que necessitava De atendimento médico No ano seguinte A Câmara Municipal Resolveu doar O hospital A Diocese Acreditando Que a igreja Encontraria Uma maneira De sustentar Uma obra beneficente Solicitadas Pelo Bispo Diocesano Dom Antônio De Almeida Lustrosa As irmãs Da congregação Filhas de Maria Auxiliadora Da qual se originou Se o nome Do hospital Chegaram Até a cidade Em meados De agosto De 1929 Para tomar conta Da instituição A missão Das irmãs Salesianas Filhas de Maria Auxiliadora A serviço Do próximo Continua ativamente Com um atendimento Humanizado Onde a vida É prioridade Como destaca A irmã Yara Pofu Coordenadora Da Pastoral Da Saúde Do hospital Que destacou As ações Em comemoração Aos 105 anos Do hospital E hoje Como vocês Estão vendo Nós estamos Abrindo as nossas Atividades Alusivas Aos 105 anos De fundação Do hospital E não poderíamos Deixar Também A morrer Uma marca Tão importante Que é A nossa marca Salesiana A nossa espiritualidade Salesiana O nosso amor A nossa mãe Auxiliadora Que hoje Com muito carinho Nós estamos Caminhando Nos corredores Do nosso hospital Levando Um pouco De Esperança De alegria Aos pacientes A toda Comunidade Hospitalar E também Vocês Vem que nós Temos uma Criança Aqui O João Representando Dom Bosco Porque a nossa Congregação Celebra Neste ano Os 200 anos Do sonho Profético De Dom Bosco E justamente Foi a mãe Maria Que colocou A mão Sobre o ombro De João No sonho E disse Ao seu tempo Tudo você Vai compreender Essa missão Tão bonita Que é a missão De educar Então Nossa senhora E Dom Bosco Na forma Da criança O sonho Dos nove anos Estão abrindo Hoje Os festejos É claro Que a A data Realmente É o 24 Mas Devido a vários Fatores Nós estamos Então realizando Os festejos Nesta semana A história Do hospital Auxiliadora Se confunde Quase com A história Da cidade Três Lagoas A completar No próximo mês 109 anos De emancipação Político-administrativa Enquanto Que o hospital Auxiliadora Completou neste mês 105 anos E nesta terça-feira As comemorações Em alusão Aos 105 anos Do hospital Auxiliadora Continuam Às 17h30 Na capela Do hospital Acontece a missa Em ação de graça Por todo o trabalho Realizado Ao longo dos anos E a caridade Segue como Principal lema Das irmãs Salesianas E quando nós falamos Em caridade Nós sabemos Que o hospital É filantrópico A gente procura A gente procura Realmente Manter Um atendimento Humanizado A todos Independe de quem Entra no hospital Para receber O tratamento A questão Da humanização Passado todos Esses anos O hospital Também se modernizou Tanto na parte De atendimento Equipamento Serviços oferecidos E também Na gestão Hospitalar Atualmente Administrado Por Marcos Antônio Caldeirão Que falou Dos avanços Conquistados À frente Da instituição O hospital Auxiliador Ele tem Buscado Todas as Coisas Boas Que hoje Estão no mercado À disposição Para poder utilizar Isso nos pacientes Nós estamos Melhorando As nossas Infraestruturas Melhorando O nosso Quadro de pessoas Melhorando Nossas tecnologias E colocando Tudo isso À disposição De você Nós Adquirimos Alguns selos De qualidade Como ONA1 ONA2 Vemos buscando Essa trajetória Ao longo dos tempos E claro 105 anos Faz a gente Fazer Respirar fundo Porque A gente tem Uma responsabilidade É sempre Estar à frente Dos demais Por conta Desse peso Todo Que é O hospital Auxiliadora E que é A importância Do hospital Auxiliadora Aqui na região E para a comunidade Do nosso atendimento Nós estamos Batendo forte Na humanidade Trazendo a humanização Como algo Diferencial Para a sociedade E também Trazendo solução Em tempo real E a disponibilidade De médicos Enfermeiros E técnicos De todas as especialidades Em tempo real O atual diretor Do hospital Auxiliadora Destaca Que o equilíbrio Financeiro E a gestão Hospitalar Foram pontos Positivos Adquiridos No período Em que está À frente Da administração Do auxiliadora O que eu destaco A realidade É que o hospital Está à frente Dos novos tempos Nós buscamos O equilíbrio econômico Do hospital Auxiliadora Então isso para nós Como é que a gente Vai fazer uma filantropia Estar dando serviço Ao próximo E fazendo esse equilíbrio Junto ao convênio O SUS Se a gente não buscar Esse equilíbrio Então a gente buscou O equilíbrio Buscou trazer gestão Buscou trazer transparência E principalmente Melhorar O nosso atendimento Então eu acho que O grande destaque nosso É ser pioneiro Em muitas áreas Em muitos serviços E muitas tecnologias O hospital auxiliadora Está acionando Um modelo Para o estado De gestão E é isso que a gente Está buscando Então não é só graças a mim É graças à equipe Hospital auxiliadora É graças aos colaboradores É graças aos médicos É graças às próprias irmãs Em que apostam E deixam a gente Hoje trabalhar De forma mais Tranquila Claro Sempre acompanhando a gente No dia a dia E dando para a gente Essa liberdade De construir um hospital melhor Atualmente O hospital auxiliadora Conta com cerca de 900 funcionários Colaboradores Seletistas E uma equipe médica De mais de 200 profissionais Nossas especialidades Estão dobrando de tamanho Até pouco tempo Nós tínhamos Um ortopedista Hoje nós temos Dois ortopedistas Até pouco tempo Nós tínhamos um pediatra E nisso Esse mês Nós estamos com Dois pediatras Dois clínicos Dois anestesistas Isso eu estou falando Em tempo real Você tem equipes 24 horas Em tempo real De especialidades Nós estamos com equipes De intensivistas Nós estamos com equipes Multi Trabalhando à disposição Do paciente Então o maior parque Hoje De disponibilidade No mercado 24 horas É o hospital auxiliadora Inclusive em cardiologia Nós estamos com Cardiologia de ponta Nossa hemodinâmica Está fazendo Até pouco tempo Você acompanhou A gente abrindo A hemodinâmica E seu pai Teve um Precisou Do serviço E não tinha Naquela época E hoje a gente Já tem um serviço Cada vez mais Mais propício E está resolutivo E está trazendo Para a sociedade Uma gama De serviços Isso que o hospital O hospital auxiliador Está fazendo Ele está fazendo Parte da história Como ele sempre fez 105 anos Para nós É muita responsabilidade Queremos aqui Não sei se eu vou Estar por aqui Chegar aos 200 E eu acho que não Porque senão Eu vou estar muito velho Mas o hospital auxiliador Junto com o carisma Das irmãs salisianas Vem buscando Uma instituição sólida Que traga para a sociedade Cada vez mais Utilidade Para a prestação Do seu serviço Esse é um agradecimento E uma festa Que a gente está fazendo Em todos os nossos departamentos Para você Para você sociedade Que nos busca E que tem um carinho Que de alguma forma Nos ajuda Ou é atendido aqui Obrigado Pelo nosso 105 anos Parabéns ao hospital auxiliador Que tem uma história Incrível Aqui em Três Lagoas Esse friozinho É bom para ficar em casa Debaixo dos cobertores Mas não só isso Sempre tem aquela bebida E aquela comida Que combina Mas com o frio Acabamos de falar Inclusive Com a nutricionista E como aqui A gente não é acostumado Quando cai a temperatura Vai logo atrás De fazer o que temos Confira na reportagem Desde sexta-feira Melhor viajar Do que ficar trabalhando Aqui nesse frio O que você costuma fazer Assim no frio Que você não faz no calor Calor é bem mais difícil Você fazer atividade física Eu gosto de fazer Atividade física no frio Tem bebidas Por exemplo Que você toma no frio Que você não toma no calor Tem vinho E campare Que eu gosto A Elinéia é uma Daquelas pessoas Que se pudesse Ficaria só dentro De casa Debaixo dos cobertores Eu não faço nem no frio Nem no calor Nada então Nada Só ficar deitada Assistindo filme Só ficar deitada O legal seria Ficar dentro de casa Mas LT chama Tem que vir trabalhar Já a Giovana Também gosta De algo mais leve E tranquilo Neste frio Como tomar bebidas quentes E repousar em casa É um cafezinho Um cafezinho muito bom Adoro Tem algum tipo de atividade Que você não faz no calor Mas faz no frio? Não assiste filme Filme É mais propício né No inverno Este friozinho Que está fazendo Nenhum Três Lagoenses Está acostumado E ele divide opiniões Tem pessoas que gostam E tem pessoas que não gostam E quem gosta Costuma fazer atividades Que não está acostumada a fazer Em tempos de calor Como por exemplo Vir a uma cafeteria E provar bebidas quentes Como este chocolate suíço Que está aqui na minha frente Hummm E olha gente Uma delícia Como é que a gente saboreia Bebidas como essa Em tempos de calor Realmente Não tem como Não é mesmo? Apenas em temperaturas Abaixo dos 20 graus Que a gente pode Deliciar bebidas quentes Como essa daqui Para a Vitória Ananias Que é gerente De uma cafeteria No centro da cidade O clima atual Está muito bom Para os negócios Ela tem notado Que desde a última Sexta-feira As vendas dobraram E as bebidas típicas Do inverno Têm sido as mais procuradas Estamos vendendo muito bem Fechou o tempo Deu uma esfriada É um chocolate suíço Está aumentando muito Tanto físico Como online Também Nós temos o afogato Que é uma mistura De gelado com quente Que também é o café Nós temos o ice cookie Que é uma sobremesa deliciosa Que também é preparada Com chocolate suíço E é quentinho E temos o nosso chocolate suíço Quente Com marshmallow Então tem essa pegada americana O pessoal tem curiosidade No sábado Quando o Três Lagoas Registrou uma temperatura mínima De 16 graus O movimento foi ainda mais intenso Teve até fila Para entrar no estabelecimento Como ela conta Temos uma esperada de fila Mas foi super tranquilo Nossos clientes super entenderam Nosso pico foi mais de manhã E depois o fim da tarde O pessoal vem tomar um chá da tarde Foi muito bom Foi bem movimentado Duplicou as nossas vendas Mas todos entenderam E foi super organizado Para hoje e amanhã De acordo com o clima a tempo Pode ficar ainda mais frio A previsão indica Que as temperaturas mínimas Podem chegar aos 12 graus Na terça E aos 9 graus Na quarta-feira Em Três Lagoas Gente, nesse friozinho A gente quer mesmo Aproveitar E tem que aproveitar mesmo Lembrando que com moderação Que a doutora Juliana Estava aqui conversando com a gente Olha, o que é bom também Sabe o que é? Instituto Visão Solidária É mais barato que ótica, gente Tem mais de 2 mil modelos de óculos Para você sair linda, bonita, bonito Estiloso E olha, o dia dos namorados está chegando Você também pode comprar um presentão lá Mas também temos um recadinho da loja Para você Hoje eu vim convidar você Para vir aqui para o Instituto Visão Solidária Você 40 a mais Que precisa renovar os seus óculos multipocal Temos preço e qualidade para você Óculos completo Lentes multipocal em color Mais armação Por apenas 12 vezes de R$25 Lembrando também que trabalhamos Com lentes digitais Armações de grau E também óculos de sol A partir de R$79,99 Lembrando que o nosso endereço é Rua João Carrato 208 Gente, olha isso Óculos de sol a partir de R$79,99 Super compensa E é um ótimo presente Principalmente para essa data Que está chegando Que é o dia dos namorados Então ó Passa lá no Instituto Visão Solidária Conversa com as meninas Conversa com a Aline Toda a equipe está lá Para escolher Para te ajudar a escolher Um modelo que mais aí Deixa você mais bonita Mais estilosa Principalmente nesses dias de frio Israel Espíndola Muito bem, dona Mari Verdam Vamos conhecer a história A história do Isaac Ricardo de Souza Florentino De 7 anos Que teve o corpo 40% do corpo queimado E a família agora Pede por ajuda Este da foto É o Isaac Ricardo de Souza Florentino De apenas 7 anos No dia 17 de maio Ele foi vítima De um acidente doméstico No bairro Jardim Eldorado Quando brincava Com álcool Próximo deste fogão industrial Dona Maria Que mora na frente Da casa Onde o Isaac Sofreu o acidente Ela e o marido Foram as pessoas Que prestaram O primeiro socorro A criança Aquele estouro E aquela lavareda Aí a gente correu Todo mundo Ela falando Que não sabia o que fazia Não tinha visto E o menino Aquele desespero E a mãe também Desesperada Lógico Aí nós já peguemos Já ponhamos na caminhonete Ela com o menino O pai também Já foi junto O acidente aconteceu Na noite Do dia 17 de maio Por volta das 19 horas E 30 minutos Quando o pequeno Isaac De 7 anos Brincava com álcool Próximo de um fogão industrial Vizinhos Relata O que viram Naquela noite Dona Maria Conta que ela e o marido Não pensaram duas vezes Em pegar o carro E socorrer a criança Ela comenta Que não consegue esquecer Os gritos do Isaac De dor A caminho da UPA Deixamos lá De lá Já fui para o Auxiliadora Auxiliadora Campo Grande Saí naquela pele Minha nora Tomou a coberta dela E falou Não põe coberta Sai tudo a pele Estava saindo a pele No cobertor Muito triste Muito triste Foi um Foi um transtorno Nossa Aquele dia não teve Nem o aniversário da minha neta Todo mundo ficou transtornado Isaac está em tratamento Na Santa Casa de Campo Grande Para ajudar nas despesas Que amigos criaram Uma vaquinha solidária O pai do Isaac Precisou largar tudo Aqui em Três Lagos E acompanhar o filho E a esposa Muito abalado Ele relembra De como aconteceu o acidente Sou o pai do Isaac Que se queimou Com um acidente Em casa Foi com álcool Pegou álcool E acabou brincando E se queimando Queimou 40% do corpo Aconteceu dia 17 do 5 E agora Nós estamos Aqui na Santa Casa No Hospital Santa Casa Aqui em Campo Grande Ele está internado Minha esposa está acompanhando ele E eu também estou em Campo Grande Estou levando alimento Porque nem a minha esposa Nem ele Estão conseguindo Se adaptar Com a comida do hospital Isaac teve 40% Do corpo queimado E agora segue Com um tratamento Na Santa Casa de Misericórdia Em Campo Grande De acordo com o pai do garoto A previsão de alta É para o dia 4 de junho A previsão de alta É para dia Dia 4 do 6 4 de junho Muito bem Gente Entre no nosso portal RCN67 Vá direto a essa reportagem Lá vai estar o link Para a vaquinha solidária Se você pode realmente ajudar O Isaac E a família dele Mari Verdam A indústria de Mato Grosso do Sul É resiliente E se mantém cada vez mais firme A cada ano que passa Garantindo a renda De milhões de famílias Sul-mato-grossenses No último dia 25 Que foi 25 de maio Nós comemoramos aí O dia da indústria E o movimento Feito no MS Visa promover E fortalecer Esse setor Tão importante Da nossa economia Movimento Feito no MS Acreditar na indústria local É gerar oportunidades E desenvolvimento Para todos Indústria forte Estado forte Patrocínio Suzano Nós plantamos O futuro Movimento Feito no MS É uma iniciativa Do Grupo RCN Porque juntos Nós fazemos a diferença Vamos para um rápido intervalo E voltamos já já A vida é uma luta Para alguns Ela começa cedo Se você pode Dou um leite materno Viva em cada gota recebida A premiação do MS Cap é exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital do Amor De Campo Grande Ué MS Cap Na porta de casa É E você pode pagar no Pix Até o sábado Às 22h50 E concorrer um carro zerinho Mais 15 mil reais Um carro zerinho E é só 10 reais Acho que eu estou com sorte No Super Giro 30 prêmios De mil reais No primeiro e segundo sorteio Dez mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio Um Onyx Hat MS Cap Que ajude e concorra Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Precisando abastecer O seu veículo A melhor opção Em postos de combustível Você encontra aqui Na rede de postos Sete Mares Há 21 anos No mercado Você tem a segurança De só quem sabe O que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista De abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Você só encontra aqui Na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo E lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você E o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você E aí Maria Você já sabe o presente Que a gente vai dar para as mães Não E você Sofia Eu já sei É na rede de flora Então vamos lá Vem Olá pessoal Hoje eu e a Sofia Estamos aqui Na rede de flora Para nesse dia das mães Convidar vocês Para presentear a sua mãe Com flores Com esses lindos muquets Não é mesmo Sofia É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na rede de flora Você encontra Sete café da manhã Sete de chocolate Peluzas e muito mais Isso mesmo pessoal E o preço que você Você só encontra aqui O endereço é Avenida Flor do Aldo Garcia 2063 E o número de telefone É 35249767 Repetindo 35249767 E o presente ideal Para sua mãe É aqui Na verde flora Yes Cosmetics Yes Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou o mercado De perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria Skincare E maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shop Três Lagoas Tem bastante café aí Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café Não é nada Sabia que 3% do faturamento Investidos em propaganda Podem garantir o sucesso Do seu negócio Sério? Eu não imaginava Exato Não basta apenas Ter o melhor produto Ou serviço É preciso investir Em comunicação também É só 3% Que pode valer 100 Exato Estamos de volta Vamos direto para o Facebook Porque temos participações E queremos saber quem é Olha Silvério Comer mais um Comer mais Para manter a temperatura do corpo Não é verdade? O Floresvaldo também Mandando boa tarde Obrigado Floresvaldo Um abraço para vocês Gente, muito obrigada Muito obrigada Por interagir aqui com a gente No Cultura? Ribamar Cícero Flamenguista Alexandre Garcia Que é mais meu diretor Eu Frenir E Eurípides Também aqui com a gente Já passaram por aqui também Já falamos A Bia Bia A Leandra Paula Bom dia E a Leoniva Rosa Dos Santos Mandou aí Com vários corações Beijo para vocês Muito obrigada Pela audiência Nesta terça-feira Esse foi o TVC Agora De hoje Hoje Encerramos por aqui Mas amanhã tem muito mais Tchau gente Beijo Fique com Deus Tchau TVC Agora Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Para quem leva a qualidade a sério Yes Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une TVC Agora Yes Cosmetics Fique doesn't know that you can't talk awesome das a I just took a mental I justiste